Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Não vai chegar a sua vez Não te esqueci Não pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Não more outra vez Não busque outra vez De só mais uma vez De só mais uma vez De só mais uma vez Perguntei para Deus Perguntei para Deus A sua imaginação não consegue prever A sua imaginação não consegue prever Seu Não mancha Não mancha Não mancha Não mancha Não mancha Não mancha Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez, não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você Sua imaginação não consegue entender Morei outra vez, busque outra vez Tente só mais uma vez Mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez